Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês gente? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Vou tentar aqui gravar um vídeo para vocês, mostrando aqui uma decapitação de uma planta, uma suculenta, né gente? Que eu ganhei de uma amiga minha, vizinha, e ela está estiolada, né? Então, eu também vi que ela está com os brotinhos vindo, então eu vou decapitar ela, né? Estou aqui no meu orquidário, gente, que aqui é o lugar mais, assim, melhor para gravar aqui, e eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui ela para vocês, olha gente, que linda que ela é. Essa daqui, eu não tenho certeza qual o nome dela, mas eu acho que ela é uma híbrida da Polidones. Olha como que ela está, o caule dela, olha gente, está muito grande, e está, olha, com bebê, olha isso. Então, eu vou decapitar ela, né? Para ela, para esse bebê aqui ter força de vir, e vou mudar ela desse substrato, porque está bem feio também, esse substrato, olha, e ela crescer mais, né? Então, eu vou decapitar aqui, vou mostrar aqui o vaso aqui, eu vou colocar ela, esse vaso aqui, olha, ele está bem velhinho, assim, sujo, mas porque eu criei outra planta dela, e vou colocar essa, né? Eu acho que essa daqui, como eu falei, é uma híbrida da Polidones, eu acho, esteveira Polidones, né? Dá, deixa eu tentar mostrar direito, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é sim. Se vocês têm aí, ó, está caindo as pedrinhas, se vocês têm aí dela, olha, é, vocês me falem se vocês souberem o nome dela mesmo, porque eu pesquisei, gente, e não achei o nome dela, é, se é a híbrida da Polidones mesmo. E olha, gente, eu vou também dar uma dica para vocês, meus amores, que eu já dei aí, né? Já falei aí no vídeo, eu tenho um tempo já, acho que tem um, no começo do ano passado, que eu uso filtro, olha, filtro de café. Se vocês aí, é, usa filtro de café, eu utilizo o café, o pó do café, a borra do café usada, ponho para, para colocar como adubo, né? Com adubo, né? Que é ótimo. E ainda utilizo esse, o filtro. Se vocês usam filtro de café aí, vocês podem usar o filtro do café. Para quê? Para você fazer drenagem no vaso. Aqui eu já coloquei o meu, né? Já está aqui embaixo, vou ver, ó. Já tem o meu e as pedras que eu coloquei para drenar. Tem gente que usa aí manta, né? É só para, quando for regar, gente, não cair água, né? O substrato não vazar pelo vaso, né? Então, é bom sempre forrar o vaso com, ou com manta, ou eu uso isso, né? É uma dica boa aí, que eu dei para vocês usar, utilizar. É uma coisa que vocês vão jogar fora, então, serve para você usar com drenagem, é, forração no vaso. Para, quando for regar o substrato, não sair pelo vaso. Então, é sempre bom colocar alguma coisa, né? E a manta, é, também é carinha, né? Então, vamos economizar. E o meu substrato, como eu já falei para vocês, está aqui, já. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Olha, o meu substrato, gente, tá? É aquele substrato bem drenado que eu uso. Eu uso o substrato, é casca de pinos, né? Aquele estruturado. E eu uso aquela farinha, farinha, olha, desculpa, gente. Aquela, aquela areia amarela, que já vem adubada com esteco de boi e humus de minhoca. E ele fica uma terra, e você pode usar aquela terra preta também, misturando com esse substrato que eu falei, que é casca de pinos, né? Triturada. É o melhor substrato, assim, o melhor entre aspas, porque tem a casca de arroz carbonizada, que é muito boa, muito mesmo. Tem o outro que eu esqueci o nome agora, que sempre acabo esquecendo. É muito bom, gente, também. Só que a casca de arroz carbonizada, eu não acho aqui na minha cidade, né? Então, e ela é um pouco carinha, né? Que ela é um substrato que ela é bem solto, bem mesmo leve. Então, é muito bom, ainda mais nessa época da chuva, né? Esse meu substrato aqui, ele não tem muita casca de pinos, porque o meu casca de pinos acabou triturada. Então, eu tenho mais aqui a terra preta, né? A terra preta adubada. Vou tentar mostrar pra vocês um pouco dela. Porque como que o meu celular, né? Eu tenho que segurar o celular e gravar, eu vou, não, vou pegar o meu celular e vou deixar e vou pegar aqui na vasilha e vou mostrar pra vocês. E se vocês vai ver, né? Olha. Olha o substrato. Olha como que ele é leve, olha. Tem bem pouquinho casca de pinos triturada aqui, porque a minha casca de pinos acabou triturada, eu preciso comprar mais. Então, quanto mais você usar casca de pinos e pouca terra adubada, o substrato fica bem solto, bem drenado, né? A gente sempre tem que usar um substrato solto, bem fofinho, bem drenado, né? Pra quando você for regar suas plantinhas aí, o substrato é evaporar rápido a água, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou decapitar. A gente não tem que ter dó, né? Porque vai ser bom pra planta e bom pros bebês que tá vindo aqui, esses bebês lindos. Aí eu vou decapitar ela e vou colocar canela, já tem canela aqui. Se vocês quiserem não colocar, fica aí a vontade de vocês. Eu coloco porque pra não entrar, assim, fungos nem bactéria, né? É bom e você pode já replantar e não regar sua plantinha. Você tem que esperar aí pelo menos uns oito dias ou mais, né? Pra ela poder regar ela. Então, vamos lá. Eu vou decapitar aqui, junto com vocês. Vamos ver? Olha, vou cortar aqui. Eu já coloquei, já esterilizei meu alicate com o álcool, né? Então, é bom sempre esterilizar. Vamos lá. Olha, eu vou decapitar aqui com vocês, tá? Cortei, minha lindona. Olha que linda, gente. Olha isso. Que escândalo. Então, aqui eu vou ficar, fazer uma muda e aqui já tem mais muda vindo, né? E eu vou ficar com duas plantinhas. Olha que coisa linda. Aí aqui eu vou colocar canela, né, gente? Vou colocar canela aqui pra não pegar fungos nela e nem bactéria, né? Vamos lá. Olha aqui, já coloquei, olha. E vou colocar na outra também. Só que essa aqui também eu vou trocar o substrato. Vou tirar daqui o substrato dela, esse substrato velho. E vou colocar o novo. Então, eu vou agora replantar a minha lindona com vocês, gente. Aqui, vou tentar mostrar pra vocês, né, replantar aqui. Vamos lá. Vou colocar lá, improvisar aqui nesse vaso, gente. Nesse vasinho aqui. Depois eu quero comprar um vaso. Outro eu vou comprar um vaso ali que eu tenho de barro, né? Porque é muito bom o vaso de barro, porque ele, quando você rega rapidinho, ele chupa, né, a água. Não deixa muito tempo molhada. E o vaso de plástico, além do que esquenta no tempo quente, esquenta muito, demora, né, a evaporar até a água. Olha aqui. Já coloquei o substrato. E vou colocar ela aqui junto com vocês, olha. Essa lindona, olha como que ela ficou linda. Olha isso. Olha, gente. Que coisa linda. Então, ela aqui, eu vou deixar ela aqui um tempo, né? Sem regar, colocar na sombra. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá, gente? Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí a decapitação. Como vocês decapitar sem pena, né? Porque é bom, porque vai ajudar ela a crescer e ter mais nova muda. E mostrando pra vocês aí que vocês podem utilizar o filtro. Aqui, ó. O filtro do café. Vocês podem usar o pó do café, a borra do café que vocês usam. E utilizar esse filtro aqui pra fazer forração do vaso, né? Que tem gente que compra a manta. Eu não compro, eu uso isso aqui sempre. Quando tem, eu uso. Quando eu não tenho, eu ponho sem forração. Só as pedras. Então, é isso, gente. Meus amores. Quero pedir pra vocês, meus amigos aí do YouTube. Deixe o seu like, seus comentários, né? Que eu vou amar responder cada um de vocês. Gente, o curso, os seus comentários e o seu like é muito importante pra mim, né? E os comentários que eu amo responder vocês. E o like também é muito bom pra ajudar a gente, né? É super importante que vocês deixem o seu like aí. E quem não for inscrito no meu canal, assistir meus vídeos, gostar do meu conteúdo, né? Se inscreva, deixa o seu like, seus comentários. Que eu vou amar responder. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais, no Instagram. No WhatsApp, né? Pra que o meu canal venha a crescer. Eu vou ficar muito grata a vocês. Gente, também me siga lá no Instagram. Vocês, meu nome está lá no Instagram. É a Leandra Maria. Não, é a Leandra Silva. Tá, gente? Me siga lá no Instagram. No Facebook também. Meu nome está Leandra Maria Silva. Tá, gente? Então, é isso, meus amores. Beijos. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês gostem desse vídeo aí da dica. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.